Você é MEI e está buscando informações do que você deve fazer, como é que você deve proceder para ter o alvará. Você sabe que houve uma mudança na lei? Em 1º de setembro de 2020, eu fiz até um vídeo aqui no canal explicando para vocês como proceder. Hoje a gente vai comentar, eu quero ver esse vídeo junto contigo, eu vou comentar com você e vou trazer algumas informações que eu tenho colhido junto a empreendedores como você, como também no dia a dia aqui no canal que eu recebo muitas mensagens. Mas será que esse alvará do MEI está liberado mesmo? Bora ficar comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas antes de entrar no assunto sobre o alvará do MEI, deixa eu me apresentar para você? Prazer, eu sou Flávia Paixão, eu sou especialista em gestão de pequenos negócios e também em marketing digital. O objetivo desse canal, empreender com paixão, é te ajudar a deixar o amadorismo para trás e fazer você empreender com profissionalismo. O Empreender com Paixão foi um canal premiado pelo YouTube e euzinha aqui fui para o Google em Nova York representar o Brasil, gente. Que bacana, né? A gente está gerando impacto na educação empreendedora. E que bom ter você aqui comigo nessa comunidade. Aproveite, já se inscreva no canal, acione o sininho porque toda semana tem vídeo novo de marketing, de finanças, de gestão de negócios para te ajudar a ter um negócio de sucesso. Eu vou passar aqui no telão e você vai ver comigo alguns trechos do vídeo relacionados ao MEI, né? E ao alvará do MEI. E aí a gente vai entender, eu vou falar um pouquinho, eu vou comentar para que você entenda com relação ao alvará. E também eu quero saber se você tem alguma informação com relação à sua cidade. Se você tiver, comenta aqui que com certeza vai ajudar muitos empreendedores. A gente sabe, pessoal, que na prática a questão da liberação do alvará do MEI não está acontecendo da forma que as pessoas entenderam. Que era apenas fazer o MEI, te ter o CCMEI e que você teria esse alvará liberado. A gente sabe que até na prática isso não é possível. porque tem um negócio, é uma grande responsabilidade. Para você que trabalha com alimento, com você que tem até uma loja de roupas, que você é uma empresa também de veterinária, que trabalha com animais. Tudo isso tem muito risco, desde a questão da estrutura física, do comércio em si, como também para a saúde e segurança dos seus clientes. Então a gente vai conversar, vai entender um pouquinho mais sobre o alvará do MEI. E eu quero ouvir a sua opinião. Ouvir não, né? Ler sua opinião. O MEI é vantagem sim para o seu negócio e eu vou te explicar por quê. Como eu sou especialista em gestão de pequenos negócios, também de marketing digital, eu sempre oriento para esses pequenos empreendedores, principalmente para quem está começando, que comece fazendo o MEI. Por quê? Fazer o MEI, além de não ter custos, você faz de forma gratuita. Você tem os benefícios. Quais são eles? Você pode vender por governo, você pode fechar contratos com empresas, você também vai ter a maior possibilidade. Com relação aos benefícios do MEI, gente, realmente, o MEI tem todos esses benefícios, é menos burocracia, é mais barato ter o MEI. A gente sabe que ter um pequeno negócio é um custo muito alto. E para quem está começando a empreender, que quer empreender com pouco dinheiro, com baixo investimento, pode começar em casa, o MEI realmente é uma opção, né, que além de regularizar o seu negócio, te abre portas para todas essas possibilidades. Como eu falei, né, conseguir empréstimo, te dar o direito à aposentadoria. Então, realmente, aqui essa parte do vídeo, check, né? Está tudo ok e, realmente, o benefício de ter o MEI é muito grande. Deixa eu mostrar aqui para você o restante dos benefícios. Também de ter mais acesso a produtos e serviços oferecidos pelo SEBRAE, porque você vai ter um CNPJ, então você vai poder ter consultorias, participar de programas. E um outro ponto também que eu quero ressaltar são os direitos e benefícios previdenciários. Então, você vai poder se aposentar, seja por idade ou invalidez. Auxílio maternidade, auxílio doença são alguns dos benefícios. Bem, então vocês viram aí todos os benefícios. Só que o objetivo desse vídeo é falar sobre o alvará do MEI. Então, eu não vou passar esse vídeo todo, eu vou adiantar algumas partes, tá? E eu quero comentar com você aqui com relação ao alvará. Por quê? O processo do MEI, até para eu explicar melhor, é uma forma de desburocratizar a formalização desse empreendedor que trabalha informalmente. O autônomo, muitas vezes, ele pode se regulamentar, você passa a ser pessoa jurídica, você tem um CNPJ. Então, já foi um grande avanço com o MEI, até porque as taxas também, você não paga, não chega nem a 60 reais mensal. Essa parte aqui eu vou dar um adiantado nesse vídeo, tá bom? Para a gente ir diretamente discutir com relação à questão do alvará, combinado? Vou parar aqui nessa parte. Eu vou passar para você assistir o que foi que eu falei nesse vídeo, tá? E a gente vai discutir e eu vou explicar para você melhor, combinado? A possibilidade de funcionar, trabalhar em casa. E a partir do dia 1º de setembro, como eu cheguei a comentar aqui as mudanças que aconteceram, que são até provenientes da lei da liberdade econômica, permite... Peraí, 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 aqui eu vou dar um falso. Eu até falo nesse vídeo que mesmo você com a liberação do alvará do MEI, não significa que você não teria responsabilidades, tá? Mas o que é que está acontecendo na prática? O que acontece é, a depender da cidade, a depender do local onde você vai começar o seu negócio, vão ter regras específicas. Se você abre um restaurante, se você abre um bar, gente, não é apenas fazer o MEI, ter o CC MEI e que você vai ter o alvará de funcionamento. Então tem muita gente achando que é dessa forma. Existe toda uma burocracia para se começar um negócio. Essa burocracia, ela acaba sendo um pouco confusa, porque não é clara para você o que é que você vai fazer, como é que você deve proceder, aonde é que você deve buscar informação, e isso atrapalha um pouco. Mas a questão do alvará do MEI, existe sim todo um processo que você deve buscar informação. Não é apenas fez o MEI, tem o CC MEI, você pode abrir o seu negócio e funcionar. Não, gente, você está usando um espaço público, no caso, se você é, digamos, um ambulante, ou vai trabalhar em um ponto, em uma praça, você tem que saber quais são os procedimentos da sua cidade. Você tem que buscar essas informações. E com relação ao alvará do MEI, a depender da cidade, a depender do estado, vai ter normas e regulamentos diferenciados. E isso está gerando uma confusão muito grande. Eu vi aqui um rapaz que entrou em contato, que disse, Flávio, eu abri meu bar e o bar foi fechado, porque eu não estava totalmente regularizado. Gente, tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado. Quem trabalha com alimento, muitas vezes pode estar colocando em risco a vida de pessoas, porque uma alimentação contaminada, isso pode gerar um grande dano. Eu quero saber de você, você já buscou ter o alvará de funcionamento do MEI na sua cidade? Como foi a sua experiência? Conta aqui pra gente, porque com certeza você vai estar ajudando outros empreendedores que estão começando ali e estão na dúvida. A ideia dessa comunidade também é a gente se ajudar, a gente trocar informação. Eu vou dar mais um play aqui só pra gente terminar essa parte do vídeo, pra vocês ouvirem o que foi que eu falei em 2020. Obrigações. Quando se tem o alvará de funcionamento, ele está relacionado ao local. Se esse local é adequado pra atividade, se não, corre algum risco. Risco tanto físico, né? Pra quem está nesse local, trabalhando lá, como também, gente, risco de contaminação. Caso você trabalhe com cosméticos, saneantes, alimentos ou dentre outros. Então você precisa estar consciente disso. A minha maior preocupação, pra ser sincera, é porque eu percebo, não sei se é seu caso, tá? Se for, você me diz. Mas os pequenos empreendedores, muitas vezes, não se informam antes de começar. Claro que com você é diferente. Você está aqui no meu canal. Ah, aproveite que você está aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva. Me dá essa força. Isso me motiva. Eu fico mais feliz. Já curte esse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, está achando legal. E depois compartilha também com outros empreendedores, porque a gente precisa levar conhecimento. Essa parte que eu falo, da responsabilidade que você tem por causa do local, por causa dos riscos, gente, sempre tem que ter a fiscalização. É preciso ver se o local é adequado. É preciso verificar se foram tomadas todas as medidas de segurança e também de higiene do local. Tanto para os seus clientes ou possíveis funcionários. Então, não é um oba-oba. Começou, fez o MEI e você tem essa liberação. Imagina só. Não é dessa forma. E essa liberação do Alvará, ela é provisória. São 90 dias conforme essa mudança na lei em 2020. Porém, como eu disse aqui nesse vídeo, é importante que você busque os órgãos competentes na sua cidade para que você tenha a orientação e evite ter problemas, tomar multa ou até mesmo fechar o seu negócio. Mas não esqueça de comentar aqui nesse vídeo se você teve essa experiência, se você conhece alguém que teve essa experiência, compartilhe esse vídeo. Ajude com que ele chegue em mais pessoas porque tem muita gente que tem essa dúvida, tem muita gente aí passando por perrengues, né, gente, no dia a dia porque empreender é isso. Logo depois que eu fiz esse vídeo, eu fiz até um outro vídeo mais completo falando sobre o Alvará do MEI porque eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui. E baseado nisso, eu vou trazendo mais conteúdo. Até porque, gente, no dia a dia eu tenho muito contato com empreendedores pessoalmente, né, como também aqui no digital. Vou deixar esse vídeo aqui que também fala sobre o Alvará. Assista, por favor. Faça isso por você. Faça isso pelo seu negócio. Combinado? E aproveita que você já está aqui e faz um Flávia Flix. Aqui não tem somente conteúdo para MEI, não. Tem conteúdo sobre marketing digital, tem conteúdo de vendas, finanças, estratégias de como fazer o seu negócio crescer. E é assim que a gente está impactando a educação empreendedora. Então vamos ajudar. Ajude distribuindo paixão e conteúdo de qualidade e conteúdo que vai ajudar você a acabar com o amadorismo e empreender com o profissionalismo. O resto você já sabe, né? Vem empreender com paixão! Tchau! 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 Tchau, tchau.